Olha só pessoal, água de coco é saudável... Não saudável não, peraí. Olha só pessoal, água de coco é refrescante, é gostosa, é natural, não é verdade? Eu adoro água de coco. Mas será que a água de coco poderia estar freando o seu emagrecimento? Vem comigo para o vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o Rodrigo Polesso, fundador do Emagrecer de Vez e também do Projeto Tribo Forte e também autor do Best Seller Nacional. Este não é mais um livro de dieta, um dos livros mais vendidos no lançamento segundo a revista Veja. E eu estou aqui semanalmente contando para você na lata mesmo as verdades sobre estilo de vida saudável, emagrecimento, saúde, boa forma e tudo que pode te ajudar a viver na melhor forma, na melhor saúde da sua vida. Então hoje a gente vai ver um pouco mais sobre a água de coco, os benefícios, tem malefício e também no final a minha opinião aí resumida sobre o consumo de água de coco. E para começar, a melhor forma de saber se a água de coco é boa, se é ruim, se ela impacta, se não impacta é saber o que é a água de coco nutricionalmente falando para a gente poder entender como ela é metabolizada pelo corpo e daí saber os impactos dela, né? Então vamos ver, as informações nutricionais da água de coco são as seguintes. Aqui um coco, mais ou menos, tem 200 ml aí de água, tá? E somente 0,4 gramas dele, dessa água, é de gordura, ou seja, não tem gordura praticamente, né? 8 gramas são de carboidrato, sendo que a maioria deles vem de açúcares. E somente 1,5 gramas aqui da água de coco vem na forma de proteínas, né? E no geral, então, 200 ml, um coco, um copo de água de coco, 200 ml, tem basicamente aí 40 calorias. Então você tira basicamente que a constituição aí de macronutrientes da água de coco é basicamente, em sua grande maioria, carboidratos na forma de açúcares naturais. A água de coco que você compra em caixinha, por aí, comercial, etc., muito cuidado, porque ela pode ter mais açúcar adicionado e geralmente elas são um pouco mais doces também, né? Ou seja, tem um pouco mais de açúcar naturalmente, né? Porque ela fica mais apetitosa e aí vende mais. Então, o que a gente pode de cara ver, como eu falei, que água de coco é essencialmente açúcar, né? Por mais que seja natural, tudo bem, né? Só que se você toma 200 ml, não é tanto assim. Se você toma meio litro, aí você tem que mais dobrar essa quantidade que eu falei. Em vez de 8 gramas de açúcar, já seriam uns 20 gramas de açúcar, por exemplo. Então ele pode começar a atrapalhar. Por quê? Porque como o açúcar é metabolizado pelo corpo. Entenda o seguinte, se você quer emagrecer, você precisa que o hormônio insulina esteja controlado. É quando o hormônio insulina no teu sangue abaixa que ele abre as portas metabólicas para a queima de gordura, ok? Isso acontece. E a insulina, ela é muito reativa à glicose no sangue. Então quando a glicose do sangue aumenta, ela sinaliza a ação da insulina. A insulina aumenta também para tomar conta dessa glicose. Quando a insulina aumenta no sangue, ela sinaliza para que fechem-se as portas de queima de gordura. Então se você está querendo perder peso, né? De, assim, turbinado, de forma rápida, é a tua prioridade máxima perder peso. E você já almoçou, está no meio da tarde, ah, vou tomar água de coco. Você toma aquela água de coco, você coloca no mínimo aí 8 gramas de açúcar no teu sangue. Isso dá um pico de glicose, isso vai sinalizar a insulina, isso vai bloquear o teu emagrecimento naquela hora, sim. Isso é a forma como metabolicamente o corpo funciona quando o açúcar é consumido. E o açúcar, por isso que ele é o maior freio do emagrecimento que pode existir. Porque ele sinaliza a glicose, sinaliza a insulina e a insulina sinaliza a pausa, né? A pausa na queima de gordura. Aí só depois, um tempo depois de já ter metabolizado esse açúcar, depois de ter baixado essa glicose, a insulina vai baixar também e aí os mecanismos de queima de gordura podem continuar funcionando e você vai poder continuar queimando gordura. Em outras palavras, o teu objetivo, então, é focar em emagrecimento. Eu evitaria ficar consumindo água de coco direto, frequentemente na tua semana ou no seu dia, ok? Agora, de novo, a água de coco, ela pode ser uma ótima substituição para coisas piores do que ela. Por exemplo, eu não sugeri que você substituísse água normal, né, por água de coco. Por causa que ela tem açúcar, sim, tem açúcar. E no final do dia você vai somar uma boa quantidade. Agora, se você tomar água de coco ao invés de um outro suco de fruta, por exemplo, por exemplo, suco de laranja, 200 ml de suco de laranja tem mais ou menos 20 gramas de açúcar, de carboidratos. Ao passo que, como eu falei, na água de coco tem mais ou menos 8, então é mais que o dobro, né? Então, se você tomar água de coco ao invés do suco de laranja, suco de abacaxi, suco de manco, qualquer suco, você vai estar na vantagem ainda. Se você tomar água de coco ao invés de tomar o refrigerante, ótimo para você, uma ótima substituição. Você pode perder peso com isso, com essa substituição, porque você agora tem uma opção melhor do que era antes. Pode não ser a melhor opção, mas uma opção melhor do que era antes. Já com uma latinha de refrigerante, 200 ml de refrigerante, vai ter mais aí uns 22 gramas de carboidrato de açúcar, que é bem mais, né? Bem mais que o dobro do que os 8 gramas ali da água de coco. Além disso, a água de coco é uma coisa totalmente natural, sim, não é tóxica necessariamente, contém lá uma quantidade de micronutrientes, de alguns minerais, algumas vitaminas que podem ser úteis ao corpo humano também. Isso é bacana, tudo bem. Como eu falei, eu só não sugeriria que você substituísse a água de coco por água normal, ou seja, não substituísse a água normal no teu dia a dia por água de coco, tá? Isso não vai ser um hábito bacana. Quer saber uma opinião sobre como é que você deveria consumir água de coco no teu dia a dia? Já vou te contar. Antes, um lembrete pra você, siga esse canal se você não segue ainda, né? Porque eu tô aqui semanalmente te ajudando com vídeos, quando eu conto na lata mesmo aqui as verdades pra você sobre o estilo de vida saudável, pra te ajudar, ok? E me siga no Instagram também, siga lá, ó, Rodrigo Polesso no Instagram, que a gente vai em frente juntos. Então, vamos lá, a minha opinião é a seguinte, ok? Se você tem um estilo de vida alimentar, segundo a alimentação forte, né? Com um estilo de vida alimentar altamente nutritivo, tá na tua boa forma, tá feliz, tá saudável, Eu não vejo problema nenhum em ter um consumo esporádico de água de coco, por mais que ela tenha açúcar lá dentro, tá? Um consumo esporádico, não meio litro por dia, ok? Eu não vejo problema nenhum nessas pessoas que não querem focar em maximizar o emagrecimento, já tem um estilo de vida legal, não vejo problema. O que eu não faria é consumir água de coco diariamente, por dois motivos. Um, é o que a gente já falou, que é a questão de você colocar açúcar no sangue toda vez que você toma água de coco, por mais que seja pouco, ainda tem, né? O segundo, que é o pior deles, na minha opinião, é que você vai estar habituando o seu paladar ao sabor doce. Você vai estar criando um hábito, um vício, muito difícil de ser quebrado, de ter aquele sabor doce toda vez que você tem uma refeição, ou depois no lanche da tarde. Quebrar o vício pelo doce é muito difícil, então é bom você estar no controle do teu paladar, e não o paladar no teu controle, é muito importante. Então, a água de coco, como ela é um pouquinho doce, ela vai criar esse hábito de sabor doce, isso, você vai ficar refém disso, eu te falo, hein? Eu já fiquei também, o sabor doce seguido, cria um hábito, cria um vício que você vai ficar refém dele depois pra quebrar. Olha só, a água de coco ainda é uma opção infinitamente melhor que outras opções. Como eu falei, outros sucos de fruta que são muito mais doces, por mais que seja laranja, manga, como eu falei, refrigerantes, óbvio, é muito melhor. Mas você pode consumir, por exemplo, uma água com limão, porque o limão não tem basicamente caloria, basicamente não é doce, então não vai ter esses problemas, ainda assim vai dar um saborzinho legal, ou água com gás, ou água normal mesmo. Então, essas seriam as melhores opções, depois vem água de coco, depois vem outros sucos de fruta, etc. Então, é possível emagrecer tomando água de coco? É possível, com certeza, se você substituir, né, outras coisas piores pela água de coco, mas sem dúvida, o melhor seria você tirar, se o teu objetivo é emagrecer em tempo recorde, ok? Muito mais importante que isso é porque você faz a maior parte do tempo, não resta as suas refeições, que é a alimentação forte. E quer saber o que acontece quando você segue passo a passo a alimentação forte? Coisas estranhas acontecem. Por exemplo, o seguinte, que quem mandou pra gente o resultado aqui foi o Edson Pereira, ele falou, eu cheguei ao final do primeiro mês, da segunda fase, eliminei 18 quilos até agora, faltam 23 dias, não, faltam 23 quilos, pois minha meta é atingir 90. A minha média semanal está em torno de 1.5 quilos, eu considero excelente. Com certeza, que ótimo, ele está perdendo peso de forma correta. Ele falou no final do primeiro mês, da segunda fase. A primeira fase do programa Código Emagrecer de Vê, são 30 dias. A segunda fase, você fica nela até emagrecer, até atingir seu peso ideal. Então ele fez dois meses, ele perdeu 18 quilos até agora, e está continuando no ritmo de 1.5 quilos por semana. Em quanto tempo ele vai atingir o objetivo dele? Muito rápido. E outra, sem efeito sanfona, porque ele está seguindo a alimentação forte, corretamente. E também tem flexibilidade para tomar água de coco, se quiser, para comer brownie, se quiser, é só fazer da forma como instruo dentro do programa. Isso é liberdade alimentar. Se você quer saber como é que o programa funciona, eu sugiro que você veja. É só você entrar aqui em código emagrecedevez.com.br. E essa é a minha mensagem sobre água de coco. Ela necessariamente vai te ajudar a emagrecer? Não. Mas ela pode ajudar se você substituir coisas piores por ela, ok? Mas é uma coisa natural, uma coisa natureza aí, que dentro das outras opções de líquidos adoçados, é uma das melhores opções que você pode aí ter em mãos quando você quiser. Então, eu fico por aqui. Semana que vem a gente se fala com um novo vídeo. Até lá, você se cuida. Até mais.